O Governo do Espírito Santo investe como nunca na saúde, inclusive na atenção primária. Em todo o estado, 30 unidades Saúde da Família já foram construídas e mais 37 serão entregues até 2014. E pela primeira vez na história, o Governo também repassa 43 milhões de reais para a melhoria dos serviços de todas as unidades. E a saúde, como tá? Tá melhorando! Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo.